Fala aí galera Tô aqui deitado na área, ó Aqui tem umas gringas aí, ó Se conhecem, desde criança se encontraram Aqui estão aí, gritando Isso não era da rua, tá? E o aeroporto do sol, galera Estamos em Naples, aqui é do outro lado da Flora Então você vê Aqui você vê o... Olha, bebê, bebê, bebê O sol, olha o sol Olha, está rápido, me disse Está lindo, cara, ó Oh my God Cara, que lindo Dá uma olhada, eu tô aqui na área, cara Parece uma farinha Olha, todo mundo está aqui para tirar foto, ó Olha, nada saliu Hey, everybody rox out for liberals Have a good night Oh my God Liberals Que dijo? Looking for what? Liberals Que liberal? Como uma pessoa que... Le gusta Biden Le gusta que? Biden Oh, liberal Então, então em Miami é o seguinte Você vê de manhã o amanhecer E aqui, cara Do outro lado, ó Todo mundo tirando foto Isso aí é perfeito, né? Olha lá em cima, ó 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 Mas é assim em todos os lados. Quando você camina e você vê as entradas, todas as entradas estão plenamente. Tem gente que está tentando ver o Puesto do Sol. Você sabe que eu estava dormindo aqui nessa areia, cara. Tu sabe que o sol bate na areia, né? E a areia está tão macia, cara, que eu estava dormindo aqui. O sol laranja, cara. Vamos levantar um pouquinho. Deixa eu levantar um pouco. Vamos sacar umas fotos aqui, bebê, hein? Cara, que lindo. Dá uma olhada nisso, cara. Eu posso sacar quando estou gravando, sabia? Sim. Eu posso sacar quando estou gravando, sabia? Sim. Não, eu posso ir para você? Ok. 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 Olha para mim, Gabi. A cor do sol, cara, é um cartão postal aqui, ó, todo mundo, dá uma olhada. A cor do sol, cara, é um cartão postal aqui, ó, todo mundo, dá uma olhada. A cor do sol, cara, é um cartão postal aqui, ó, todo mundo, dá uma olhada. Que legal, né, galera, ó, escurecendo, já vai ficar de noite e a praia é lotada ainda, ó. Valeu, galera. Então lá em Miami a gente tem o amanhecer e aqui, ó, o entardecer, porque dá do outro lado, né, o sol levanta lá e desce aqui, ó. Então lá tem aquela imagem de manhã sempre, né, eu gravei vários vídeos já de manhã, você vê o sol e aqui o espetáculo tá na tarde, no entardecer. Valeu, galera. Um abraço, tchau, tchau. 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 Tchau.